Porque o litoral, historicamente, sempre foi beneficiado. Toda a colonização, o nosso estado, sempre começou pelo litoral. E isso continua até as idades anapaias, sempre a menina dos órgãos é o litoral. Então, nós queríamos mostrar a propriedade que nós também existimos. E estamos razoavelmente organizados. A Serra Tarimense, o secretário, tem nossos municípios e vizinhos que hoje nós vivemos aqui, que são os resurgentes, a Serra Camus, acho que hoje está vivendo um momento histórico que é o nosso município, que é todo esse erro, ter feito as autoridades aqui, com o objetivo de alavancar o turismo na nossa região sedânea. E bom, já tinha a Serra por ser o portal da Serra Tarimense, pensando no desenvolvimento turístico da nossa região. Então, é um momento de orgulho para nós, para a nossa região. Eu acho que tem que olhar com carinho para toda a região serrana. Uma Serra Tarimense que, com certeza absoluta, nós teremos uma nova fronteira de turismo no Brasil. A questão de infraestrutura, o governo está se preocupando, está melhorando a infraestrutura rodoviária. A questão dos acessos, que nós não podemos falar em turismo sem ter acesso. Os acessos estão melhorando. A questão de aeroportos, espero que em breve, pelo menos os dois principais da região, que é o aeroporto de São Joaquim e Correia V, hoje, que estão sendo construídos, que sejam terminados e fazer um turismo de alta qualidade e trazer gente, não só apenas para o Brasil, mas também de grande parte do mundo para a nossa região. Obrigado. A questão de vontade, vontade política, que o governo não está dando tiro no escuro. Não está dando. Hoje o governo quer dizer que precisa, não tem, não tem. Está claro, está claro para todo mundo. Nós estamos aí. Agora tem secretário, aproveite essa oportunidade que está na nossa secretaria, que para mim é das mais importantes do nosso governo. É a tua secretaria. Bote a mão, o Valdir quer conhecer muito, bote a mão em cima da nossa região. Aproveite que o nosso governador é daqui, roubamos os recursos no orçamento, no NPO, no PPA, vamos buscar emendas parlamentares, em Florianópolis, em Brasília, vamos buscar dinheiro internacional, se for possível. Nós vamos fazer essa região sair de casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero também dizer que combinei com o Valdir aqui sobre esse belo panfleto. Ele me convocou, na verdade, ele devia ter feito na fala dele, porque isso é obra dele, e para mim o que importa é a obra ser do setor, do nosso time. Mas o Valdir estará disponibilizando mais 10 mil desses livros. Parabéns. O governador deu ordem. O governador tem que dar ordem. Que nós tocássemos o ESC Rural com toda a pressa do mundo, até porque o Banco Mundial está nos cobrando, está nos cobrando o resultado. O Banco Mundial vai dar uma contrapartida igual ao nosso investimento. Então, o nosso dinheiro vale o dobro, na nível de desrespeito ao ESC Rural. Eu queria dizer que foco, infraestrutura, logística e capacitação. Se nós conseguirmos esse conjunto aqui, a gente vai desenvolver o turismo aqui com muito mais intensidade. Agora, a secretária só vai fazer a licitação. É o DEC, é os matros e o relógio de intervão. Bom, além disso, eu descobri que a Secretaria de Turismo de Santa Catarina está investindo 7 bilhões de reais em... Desculpe, não estou me enganando a cabeça. 7 milhões de reais em sinalização turística. E o Estado não contou isso para ninguém. E você é uma família. Tinha muito prefeito levando a fuma ao mesmo Estado. E bom, você entra hoje em muitas cidades do Estado de Santa Catarina e vê placas de sinalização de padrão internacional que estão sendo feitas pelas SINASC, que foram contratadas no convênio do governo federal e do governo do Estado. 7 milhões. Já está chegando no fim. A última etapa, tivemos assinando em bombinhas agora, na Costa Verde Mar, 890 mil reais. Todas as outras instâncias, as 10 regiões definidas, já receberam essa sinalização. Só que eu descobri que sobrou um... Não, enfim, lá. Tinha uma raspinha de taxa. Essa raspinha de taxa são 500 mil reais. E eu determinei que esses 500 mil reais devem ser aplicados na sinalização Serra-Mar. Ou seja, teríamos um pacote especial para atrair o mar para a serra e a serra para o mar. Isso é uma coisa que, ponto de partida, é um seminário. E eu estou colocando à disposição a estrutura da Secretaria de Turismo, nomeio novamente a Elisa, moderadora, para fazer o seminário. Obrigada. 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 Obrigada.